Youtube.com DJ Juninho Sal Inscreva-se e fique por dentro dos sets mais bagulho doido E aí minha sem freio! E aí Paulo Escová! É o aniversário do homem! E o Juninho Sal já chega detonando tudo! Eu comi ela uma vez, só uma vez, ela se apaixonou por mim Em cima da conversação de cacete, na xereco, vamos, geme, então geme e baixo Eu comi ela uma vez, só uma vez, ela se apaixonou por mim Em cima da conversação de cacete, na xereco, vamos, geme, então geme e baixo Eu comi ela uma vez, só uma vez, ela se apaixonou por mim Em cima da conversação de cacete, na xereco, vamos, geme, então geme e baixo Valeu, Malsi! Vem o JBN, maestro, solta a putaria, diretamente Restante love, fuck, don't 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 love, fuck Júnior, o salte! Solteiro eu vim, solteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que se for da rua Solteiro eu vim, solteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que se for da rua Solteiro eu vim, solteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que se for da rua Ela pensou que ia me enganar E o Cupido! Ela pensou que ia me enganar Que caiu o lugar Ela vim, passageira que ia na hora O Cupido falou que ia flechar meu coração E aí? Que ia flechar meu coração Então vem de flecha que eu tô de oito Não vem de flecha que eu tô de oito Então vem de flecha que eu tô de oito O Cupido falou que ia flechar meu coração E depois do baile Como é? O que é que tu faz? Que sou capa Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile Se quer cair com popou novinha Não cair já que você duvidou Tima certo depois do baile 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 Esse é o Marcos Produções No baile da Marconi, Chuka, eu tô te observando No baile da Marconi, Chuka, eu tô te observando Mais um movimento que esse veio tá mandando Mais um movimento que esse veio tá mandando Ela vem que canta, Marcos Produções Vem que canta, Vem que canta, Vem que canta E essa aqui, Juninho, vem que canta As do job nós já comeu, cansei dessa vida rasa Vou tacar nessa, Chuka, que tem carteira assinada T-L-T, carteira assinada Vou tacar nessa, Chuka, que tem carteira assinada Vou tacar nessa, Chuka, que tem carteira assinada T-E-I-T, T-L-T Vou tacar nessa, Chuka, que tem carteira assinada Toma, toma, toma Toma, toma Pai Gilzinho Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Juninho Salte Já estou de governado E tu fica ligeiro Eu já peguei a minha chave E eu já tô sem freio Tô sem freio Já te falei Não copie a sua amiga Seja diferente O que é que ela faz? Seja diferente Se ela me deu de quatro Você é verdade frente Se ela deu pro vapor Você dá pro gerente Se ela sarrou no pau Você sarra no pente Não copie a sua amiga Bora lendo foto Seja diferente Não copie a sua amiga Valeu Rex Moral Vamos juntos Ela me deu de quatro Lendo foto O homem da foto se vir Pois chegou boa aqui no baile Quatro horas Tá maluco Chegou boa aqui no baile Quatro horas E aí Ela mama o RR No meio da rua Ela transa com o menor No meio da rua Chupa e transa Transa e chupa 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 Chupa e transa Chupa e transa Transa e chupa Muita fé na malvada Muita fé na malvada Muita fé na malvada É o parceiro Giovanni Moral E o Luquinha do corte São tudo safada Eu vou dançar a peça Eu vou dançar Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Danço pro Juninho E aí Chupa e transa E aí Ei, mototax, eu quero que tu me leva no baile de fã Me concentra, bebê! Ei, mototax, eu quero... Tu sabe, amo seus peitos, nem mostro meu talento Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Tu sabe, amo seus peitos, nem mostro meu talento Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Meu parceiro Jack, o somzão pesadelo E o baile Joga na frequência do rato E hoje tem bailão e deixa as partes brotar de longe Várias malucas no contato Alemão nem sobe porque sabe que a bala come Elas gostam de baile Meu parceiro Caio do Lanche Fechador com o pesadelo E a equipe sem freio E a foto estampada lá no balanço geral Queda pros amigos que tem a cara de mal E aí? É normal Elas gostam de baile de imaginário E a sarra na glóte, que a sarra no parafalo E a foto estampada lá no balanço geral Queda pros amigos que tem a cara de mal É normal E o golzinho Que bom Eu fui pro baile cheia a cara Porque briguei cá de casar Laia, laia Falou pra mim que a partir de hoje o curirin que tá solteiro Que bom Vou fazer o meu golzinho de poder Que bom Viver o meu golzinho de poder Que bom Vou fazer o meu golzinho de poder Aê caralho E o DJ Duarte Aê tá bom É o moleque autenticado Então vem batendo de frente com teu produto pro caô Bora Robert, bora Gilcínio Sobe na becora Com todo o vapor Com o zunda Mexe, mexe, meu amor Segura o rolo com o pressor Com todo o vapor Vai garota, popozunda Mexe, mexe, segura o rolo com o pressor Com todo o vapor Com o zunda Mexe, mexe, meu amor Segura o rolo com o pressor Com todo o vapor Mas garota, popozunda Mexe, mexe, mexe O que é que tu vai fazer? A moça se senta Se chama ela é Não vou namorar Vou comer tuas amigas Porque elas querem me dar Se quiser seitar Tu não é talarico Se eu desejo realizar Tô te fudendo como ninguém Nós dois fudendo como cê quiser Sua perna temer o nele Não vai Na 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 Vou te fudendo como ninguém E o Pitbull Você quiser Dade, dade, dada, dada, mete a língua Faz ela tremer as... Dade, dade, dada, dada, mete a língua Juninho Sánchez Ela treme as perna Pitbull que é Pitbull Não tem medo de cheque O dente em Kit Maceto O PR de Maceto Escria Kit Maceto Dade, dada, dada, mete a língua Faz ela tremer as perna Dade, dada, dada, mete a... Joga aí! Minhas perna percebou que é Pitbull Tapadão Tapadão Bebe, miseric! Bebe agora Joga na frequência do ralo Onde tem bailão e deixa as partes brotar De longe Fora as mar... Meu parceiro Lucas do Corte E o Nito E por que sabe que é barra Juninho Salt Quando está de baile de imaginão Dança rá na blog Que é sarra no parafal Que as fotos estão bota lá no balanço geral Mas me fala o que tu fez! É de mal Eu não é pute Machuquei, machuquei A chota da parte Bora, Giovanni Mora! Eu machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E por aí no tempo Eu machuquei, machuquei Joga aí, joga pra trás Ela se me fez Me pede e fez Machuquei, machuquei Ela se me pede e fez E por aí no céu Eu machuquei, machuquei Ai, ai, tá machucando Ai, ai, tá machucando Meu parceiro Lelo Foxy O gerente da mansão Ai, tá machucando Ai, 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 ai E como é que ele tá? Ai, ai, tá machucando Ai, ai, tá machucando Vida rosa É 442 Vida rosa 442 Vida rosa Vida rosa Vida rosa vai Ele vai e fala assim É muta curica, papai Vida rosa Que ela quer E não deixa pra depois A formação da sem freio É 442 Vida rosa Que ela quer E não deixa pra depois A formação dos frias É 442 Vida rosa Vida rosa Vai Vida rosa Oi Vida rosa Vai Vida rosa Vida rosa E putaria Aqui na preta do Martins Eu vou da cabeça Ela vem Sai de toda hora De remontemente Vida rosa Aniversário do Vinícius O presidente da sem freio Vida rosa 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 Meu parceiro Giovanni Moral Dono da mansão Ele e o Leno Gerente da mansão Então Toma Karine 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 Escolhe o que tu quer Lângula na grande São Paulo Vou de afasta aqui pra esse lado Tem bailinha doce baseado Nessa fita eu me adoro e me amarro Eu moro e agosto o celular Porque essa noite não pode filmar A loucura começou agora E não vai ter hora pra acabar Você quer piques é um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos mais dezoito Cê gosta de ladrão que faz gostoso Se amar e bandido cabulou Você quer piques é um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos mais dezoito Cê gosta de ladrão que faz gostoso Se amar e bandido cabulou Você quer piques é um presente misterioso Já mexe com os campeões do mais 18 Se gosta de ladrão que faz com todo Se amar e bandido cabuloso É o parceiro Juscinho Ele só primeiro a dar uma jaminha Ui, é o menino maluquinho Ui, é o menino maluquinho Ui, 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 ui Tô menino maluquinho Tem um sobrenome Respeitado Esse é o filho do homem Esse é o filho do homem Tô menino maluquinho Vai tomando, vai tomando Tô menino maluquinho Tô menino maluquinho Tô menino maluquinho Vai tomando, vai tomando Tropa da pratinha Tropa do Pará Tropa da pratinha Poleno inteligente Ela sentou pra tropa do Pará Ela gostou e quer senta de novo Ela sentou pra tropa do Pará Ela gostou e quer senta de novo Tenta pro MM2 Que é bandido, é criminoso Joga pro meu mano mestre Que é bandido, é criminoso Senta pro mano BC Que é bandido, é criminoso Joga pro caçador Que é bandido, é criminoso Joga pro MR2 Que é bandido, é criminoso Senta pro mano M1 Que é bandido, é criminoso Senta pro mano LL Que é bandido, é criminoso Novinha, tu sobe e desce Quica, quica no calcanhar Vai, 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 vai Joga, 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 joga Danadinha por menino do Pará Joga danadinha por menino do Pará Novinha, tu sobe e desce Quica, quica no calcanhar Vai, 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 vai Joga, joga danadinha por menino do Pará Pro DJ tu joga Pro patrão tu joga Pro xia tu joga Joga, 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 joga Joga danadinha por menino do Pará Joga, 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 joga Danadinha por menino do Pará Aniversário do Vinicius, o presidente da sem freio I know you can hear me I know you can feel me If I told you once, I told you twice I can't live without you I'm all caught up I wish I wasn't the way I am If I told you once, I told you twice You can see it in my eyes I'm all caught up with nothing to say EQuantropa E os menino do urso E os menino do urso Quarto gelado, chego na boca Vem mais a luta se ela pede que marca Fala de rio, fala de rio, fala de rio Chegou! Chegou! Chegou a minha encomenda Ela desce do ouro e desviste do curto Mostrando a calcinha de Se ela não foi pra malenta Fingindo que a santa tá porra nenhuma Ela quer uma roda, viu? Que nem Ela gostou muito que ela só não brota Já vem Ela vem de longe, ela vai dar chota O que que tem? Hoje eu vou se dar cara, essa idiota Só de sacanagem, ela me pô Me pô, cânico vem Ela gostou muito que ela só não brota Já vem Ela vem de longe, ela vai dar chota O que que tem? Hoje eu vou se dar cara, essa idiota Só de sacanagem, ela me pô É o W7 Martins, irmão Não é segredo, não é segredo W7 Martins dominando ponta a ponta Rio de Janeiro Vai RD, manda pra ela Juninho, vem encomendando Ela desce do Seu cu, tô mostrando a calcinha de Ela vem doida, malenta Fingindo que a santa tá porra nenhuma Ela quer uma roda, viu? Que nem Ela gosta muito que ela só não brota Já vem Ela vem de longe, ela vai dar chota O que que tem? Hoje eu vou se dar cara, essa idiota Só de sacanagem, ela me pô E que vem Ela gosta muito que ela só não brota Já vem Ela vem de longe, ela vai dar chota O que que tem? Hoje eu vou se dar cara, essa idiota Só de sacanagem, ela me pô E que vem Ela gosta muito que ela só não brota Já vem Ela vem de longe, ela vai dar chota Vai RD, manda pra ela Chegou bem encomendando Ela desce do ouro e diviste do cu, tô mostrando a calcinha de Ela quer uma roda, malenta Fingindo que a santa tá porra nenhuma Bora sassar E que vem Ela gosta muito que ela só não brota Já vem Ela vem de longe, ela vai dar chota O que que tem? Hoje eu vou se dar cara, essa idiota Só de sacanagem, ela me pô E que vem Ela gosta muito que ela só não brota Já vem Ela vem de longe, ela vai dar chota O que que tem? Hoje eu vou se dar cara, essa idiota E aí Ela chega a piscar quando eu falo Ela vem mamando sem parar Peguei, peguei, ela atrás do caminhão Ela vem me dando sem tacão É que ela fode muito bem Igual ela eu acho que não tem Fica de lado Toma Fica de lado Toma Fica de lado Toma Ponte Fica de lado Peguei, ela atrás do caminhão Toma É DJ moleque bom Vai passar o trenzinho dos traficantes Vai passar o trenzinho dos traficantes O DJ joga K10, os cria joga K11 Vai passar o trenzinho dos traficantes Vai passar o trenzinho dos traficantes Novinha, brota aqui que tu vai ver o que é bom Senta pra bandidão Desce pra bandidão Senta pra bandidão É que é o clima ostentação Senta pra bandidão Desce pra bandidão Senta pra bandidão É que é o clima ostentação O primeiro mandamento É não caguetar Cagueti da favela É DJ moleque bom O segundo mandamento Já já eu vou dizer Com a mulher dos amigos Não se deve mexer O terceiro mandamento Eu vou dizer também É levar no brindão E não dá falta em ninguém O quarto mandamento Não é difícil de falar Favela é boa escola Mas não se deve roubar O quinto mandamento Boladão estou Vou rasgar de G3 O safado no encharcador Vou falar agora Vê se não bate biela Os dez mandamento Que tem dentro da favela O primeiro mandamento É não caguetar Cagueti da favela A tropa do façate Você mudou Tá dizendo por aí Que a gente é chata Olha eu, NH E o Dondãozinho Fortaleza Olha eu, NH E o Dondãozinho Fortaleza Olha eu, NH E o Dondãozinho Fortaleza Um vira beijoqueiro Outro vira brincão Tem os que abrem Todo mundo os dançarino do bailão Não posso esquecer Essa é de ler Aponta pro seu amigo Que não superou a ex e fala Tem os que chara pela E Tem os que chara pela E Tão dizendo por aí Que a gente é chata Olha eu, NH E o Dondãozinho Fortaleza Olha eu, NH E o Dondãozinho Fortaleza Olha eu, NH E o Dondãozinho Fortaleza Um vira beijoqueiro Outro vira brincão Tem os que abrem Todo mundo os dançarino do bailão Não posso esquecer Essa é de ler Aponta pro seu amigo Que não superou a ex e fala Aponta aí Tem os que chara pela E Tem os que chara pela E Tem os que chara pela E E a diretoria Tem os que chara pela E Vai, diretoria tá de pé Aí, mané Olha a revolta Do moleque sofredor Se jogou nas ondas da maldade Maluco agora é tarde É seu castelo de sabor É DJ, moleque, bô Só bate pra dar em que vivemos Pra se esquivar do tormento Temos que nos libertar O clima aqui está difícil Mas se livrar e fazer O que eu vou continuar É, eu peço a Deus Para que olhe por nós Do dão, dão, dão Do dão, do dão Do dão, do dão Vender os meus pensamentos Juninho Fágei Essa é de vilão Nós é pitbull com picadilha de ladrão Nós é pitbull com picadilha de ladrão Nós é pitbull com picadilha de ladrão Só quem fecha a biqueira pro alto Levanta a mão Voz é pitbull com picadilha de ladrão É DJ, moleque Deixa só no volume aí Vai ficar bacana aqui DJ Max é pitbull com picadilha de ladrão O Fabinho é pitbull com picadilha de ladrão Levanta a mão pro alto Levanta os copão Levanta os quadra-chuva Essa é de vilão Essa é de vilão Essa é de vilão Nós é pitbull com picadilha de ladrão Minha sem freio Minha sem freio É a equipe do momento Isso é equipe sem freio A equipe número um de Castanhal Equipe sem freio Hoje eu tô sem freio Hoje eu tô sem freio Hoje eu tô sem freio O Didi que tá tocando potinho bagulho doido Prepara os canhões Vai ser chuva de fogo Preparar os canhões, vai ter chumar de fogo Juninho! Solteiro eu vim, solteiro eu vou Assim sozinho mesmo que se foda o amor 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 Deste esse alma do DJ Já levei porque tentei dar amor Eu fui desprezado, o coração quebrou Que me peguei na puta e agora não quero sair Munsa, 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 munsa Minha sem freio! Já estou de governado E tu fica ligeiro Juninho o saldo tá tocando Já estou de governado E tu fica ligeiro Juninho o saldo tá tocando E hoje eu tô sem freio 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 E a tropa, Sassá! É DJ, moleque! Tropa do DJ Juninho Que nos passa a pé de foda Vê de que eu te boto Na garupa da moto Vê de que eu te boto Na garupa da moto Vê de que eu te boto É DJ, moleque! Vaga a primeira pra baixo Vaga a segunda pra cima Vá a aposta dos esmores Querendo cair na minha Aniversário do Vinícius! O presidente da Sem Freio! Já estou desconvenado E tô daquele jeito Tô de rock doido Com a equipe sem freio Tô de rock doido Com a equipe sem freio Tô de rock doido Com a equipe sem freio Já estou desconvenado E tô daquele jeito Tô de rock doido com a equipe sem play Eu já tivei uma do rap e já tô com a befei O DJ que tá tocando é o Sassau E eu quero fudir E essa aqui, Sassau É pra ela que vai, vai, vai O Sassau que tá tocando E vai, tô afim de curtição Tá atrapando o maduca, é o nome de emoção Já peguei o gudilevo e o Jack de maçã A dopa tá formada, eu vou curtir dois de manhã Só tem moleque brabo, por agitação Atrapando o maduca, é o nome de emoção É pra ela que vai, vai, vai O Sassau que tá tocando É pra ela que vai Hoje eu vou boa aqui no baile em quatro horas, tá maluco? Eu vou boa aqui no baile em quatro horas, tá maluco? Ela mama o judia, no meio da rua Ela treza com o menor, no meio da rua Ela mama o maresia, no meio da rua Ela treza com o menor, no meio da rua Mas faixa a rosa do morrão São tudo safada, que caceta Chupa igual e gosta de setar na vara Ela quer o maresia, que dá por tua butucada Na hora do amor, gosta de levar porrada Mas o uísque do que é de Juninho! Mas o uísque do que é de Ela é picantada Eu tô fumadão Ela fuma dona Eu vou te comer doidão Ela vai fuder doidona Eu tô fumadão Ela fuma dona Eu vou te comer doidão Ela vai fuder doidona Bora TVG! Bora TVG! Gosta muito disso, bloco de pentão, sem romances e comigo Sou sem coração, que ela pega uma bandida, polícia militar Porque eu sou bandido, e tu não plantou Ela gosta muito disso, bloco de pentão, sem romances e comigo A patroa dá valor nessa daqui Escuta o ronco do foguete do bandidão Escuta o ronco do foguete do bandidão Bandidão! Escuta o ronco Mas é só por importe, nós não devem nada Nós damos de palco e filha Que nós é rei do pinote, nós não se assusta e nem fique choque Mas é só por importe, nós não devem nada Nós damos de porte, não vou pegar que nós é rei do pinote Nós não se assusta e nem fique choque Disse o Zé em mim, a Fieta em mim Nunca vou deixar o sistema meu pra em mim Quem vai dizer não, seu Fieta é meu sim Sei que é difícil aceitar, mas que pode ele não ser assim Tô rirando o meu ao vivo agora, você sabe quem é Se a rua me chama, é tipo cena de herói no céu Dentro da sua mente eu vivo, eu tô, eu tipo mó, eu não vou ser Vem cá, pra me dar, brata sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando nada Quando ver o baresia, ela vem de pé na bepa Vem cá, pra me dar, brata sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando nada Vira onda! Ela dizia, ela vem de pé na bepa Floc, plock, no meu quarto essa vadia deixa Acordou o prédio gemendo e eu nem tinha macetado Mas seu quarto tá ficado Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pra quem não faz as notas, não corre o bigode, se que pode Balador, passa a mão, que é nó de novo, fatura vai ver na noite Tá ligado que nós vai tacar machi, a gatona tá querendo par E ela vem, quer saber, me alocaliza, e ela vem, tá na ré, me dá Parou a moleca do irmão, parou a moleca do irmão Eu não paro, não paro, não paro, não paro, não paro A moleca do irmão, devolveram a moleca do irmão Devolveram a moleca do irmão, devolveram a moleca do irmão Devolveram, devolveram a moleca do irmão, devolveram, devolveram a moleca do irmão A gaveta do irmão Vai pro solinho Vai sentando sua cavala, quica no quica no cocotá Seu bode faz de cocotá, essa novinha foi Vai sentando sua cavala, quica no quica no cocotá Vai sentando sua cavala, quica no quica no cocotá Quica no quica no quica no quica no cocotá Quica no quica no quica no quica no cocotá Quica no quica no quica no cocotá Tô no rock, tô mil grau, e eu não tô nem vendo Fica doido no passinho do Tremendo, 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 tremendo Tá dominando tudo, quem não gosta fica vendo Tu não sabe que é pressão, agora fique sabendo É a garisão, é a garisão, é a garisão Vai tremendo, vou pra lá, vai tremendo, vou pra cá Vai tremendo, vou pra lá, vai tremendo, vou pra cá Olha como é de treme, olha como é de treme Olha como é de treme, 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 treme Mano, o MD falou, pra te perder a vergonha Mano, o MD falou, pra te perder a vergonha A pata vai tocar, pega no cabelo dela e bota ela pra mamar Nós é tudo envolvido com passagem na cadeia Se você é na perna, nós é imã de você Tá foragido do sistema, eu roubei teu coração Nunca gostou do playboy, se ficou seu caladrão Juninho, o Sari te falou Pra te perder a vergonha, pega no cabelo dela e toma Tá chegando, Sassá O projeto chegou na faca Vocamos com o Jipe Preto e um Passat do Novo Vocamos com o Jipe Preto e um Passat do Novo É DJ, moleque pão Passat do Novo Vocamos com o Jipe Preto e um Passat do Novo Dá cara do perigo, gosta acostumada a rir Ronaldo Maresia é criminoso sim Dá cara do perigo, gosta acostumada a rir Dá cara do perigo É DJ, moleque, vou! Ela quer saúde maloca, porque nós é sempre escura Ela quer saúde maloca, porque nós é sempre escura Tem defuma da Skank, vem pro bar e me procura Vou tá aqui no doze do Singa com... Hoje eu tô sem freio Hoje eu tô sem freio Hoje eu tô sem freio Já estou de governado Então fica ligeiro, já peguei a minha chave E hoje eu tô sem freio 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 É DJ, moleque, vou! Hoje eu tô sem freio Hoje não vou pisar no freio Hoje eu tô sem freio Se tem baile no morrão Já sabe onde é o setor Que o Cozinho malvadão Foi ele que comocou Mas o pente é certo Sem sentimento de amor Compromisso é caro É agora que o RW confirmou Se quer cair com o popô Novinha, não cair Já que você duvidou Do que sou Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile É o Pitbull É DJ, moleque, pe! Adedada, adedada, descreve a língua Faz ela tremer as pernas Pitbull Que é Pitbull O Ian Prime de uma seta De mine e o Sauri, TimalSita Here's the Torture Noissions de maçã Adedada, adedada, mete a língua Faz ela tremer as pernas Depois daota, adedada, mete a língua Faz ela tremer as pernas Pitbull Que é Pitbull Não tem medo de chair Pitbull Que é Pitbull Não tem medo de chair O Ian Prime de uma seta De mine e o Sauri, TimalSita O que os olhos não vê, o coração não sente Cê acha que com você vira, foi diferente Eu te catei, eu te feneci Eu te empurrei, eu te paguei Parabéns na vida, você superou minha rei Parabéns na vida, você superou minha rei Eu te catei, eu te penetrei Eu te empurrei, eu te paguei Parabéns na vida, você superou minha rei Parabéns na vida, você superou minha rei Parabéns na vida, você superou minha rei Solteiro eu vim, solteiro eu vou Nasci sozinho, e se foda o amor E se foda, 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 e se foda Desprezado, coração quebrou Na pequena puta aí, agora não quero sair Nunca mais Ai, 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 bebê, bebê, bebê Quer chugar ou quer não ver, quer não ver, quer não ver Rapaz, olha quem tá aí Chugar ou quer não ver, quer não ver R.D. Ai, 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 bebê, não ai, pode escolher Quer chugar ou quer não ver, vai logo quero ver Você pode arrumar de ser Bora Rodrigo Dias É DJ, moleque Joga a primeira pra baixo Joga a segunda pra cima Ela posta nos stories Querendo sair na mídia Rapaz, olha quem tá passando A piranha tá comentando Olha lá que é pra do mano Ex-o-a-te ficha Que capota a viatura Pode ter o bucetão E na cama te machuca Ex-o-a-te ficha Que capota a viatura Pode ter o bucetão E na cama te lá Aê Ex-o-a-te ficha Que capota a viatura Pode ter o bucetão E na cama te lá Fiquei o Ronaldo Uma lesinha de castanho E essa aqui Sassá Ronaldo dizendo por aí Que as pessoas Aperba andam muito violentas Olha eu Sassá moral Depois de cinco cervejas Olha eu Sassá moral Depois de cinco cervejas Olha eu Sassá moral Depois de cinco cervejas Um vira beijoqueiro Outro vira Igual tem esquiado Todo mundo É de balda É da minha esquina É de balda A falta com seu amigo Que não superou a ex-fá Tem o queixar a pela Tem o queixar a pela Aê Tem o queixar a pela Tem o queixar a pela Tem o queixar a pela Aquele clima gostosinho Lá só eu e tô Lá só eu e tô Lá só eu e tô A patinha de lança O resqueira de Eu vou Te tacar o peru É de gel E então Os criança Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga danadinha pro menino do Pará Joga danadinha pro menino do Pará Joguinha tu zobe e desce etliga Joga, joga, rodadinha É a tropa do sasai do Manduca 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 O sasai que tá tocando Que vai, tô afim de curtição Tá a tropa do Manduca, é o nome de emoção Já peguei o gudeleimo e o jack de maçã A tropa tá formada, eu vou curtir dois de maia Só tem moleque brabo, por agitação A tropa do Manduca é o nome de emoção É pela que vai, 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 o Sasaki tá tocando É pela que vai, é pela que vai, vai, é pela que vai, vai O Matuca é o nome de emoção Sem freio! Sem miséria! Já estou desgovernado e tô daqueles Tô de rock doido com a equipe sem freio Tô de rock doido com a equipe sem freio Tô de rock doido com a equipe sem freio Já estou desgovernado e tô daquele jeito Tô de rock doido com a equipe sem freio Quer me enganar, é Ejuninho é desgraçado, quer me enganar, é Ejuninho é desgraçado, quer me enganar, é Tá bem machando, né Já estou desgovernado e tô daquele jeito Tô de rock doido com a equipe sem freio Tô de rock doido com a equipe sem freio Tô de rock doido com a equipe sem freio Rapaz, só o som do Juninho que tá tocando E tô daquele jeito, tô de rock doido com a equipe sem freio Eu já tivei uma do Rex e já tô com a sem freio O DJ que tá tocando é o Sassau Pioneer O DJ que tá tocando é o Sassau Pioneer Eu já tivei uma do Rex e já tô com a sem freio O DJ que tá tocando é o sassal pioneiro O maior inimigo do pensador é o pensamento Uns vivem de sonhos, outros de momento Tu pensa que tu domina, droga, mas a droga que pode dominar Então pode ficar sabendo, não pode vacinar E quem sobe vacilação, deu mal de cheio sem caixão Então não deixa a emoção perder a razão E quem criou a verdade, sabe o que tava criando E se a vida fosse fácil, nós vamos fazer a perda Desenvençado, às vezes nós fazemos tudo à vista Nós investimos na família, também na putaria Você tá pra nós, é lixo, é igual a pacote de biscoito E hoje nós pede uma, amanhã tem mais de dois Nossa boca é sedente de ouro, o chá joga sujo Só que tira do lixo e te coloca no luxo E se saber me dá prazer, te deixa tão feliz Essa daqui é do mano, joga aí Capoeira, o deixe tão tranquilo Piquezinho, tá ligado? Capofo de trafica, onde ela sempre fica Piranha, ventureira, que só quer maconha e pica Capofo de trafica, onde ela sempre fica Piranha, ventureira, que unida Dando fuga no moderno, o asfalto pega fogo Sassa é o piloto, o Dieguinho é o copiloto DJ físico, já deixa o rock naquela base Pro Josimar chegar e começar a sacanagem Comanda castanhal em toda região Vai Sassa moral, pega fuga no passadão Vrum, 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 acelera esse motor O Passat tá na pista, o som que eu dou valor Aonde o Passat vai, com certeza eu vou também Pego minha chave e não dou pra ninguém Tá novinho, tá brilhando Esse é o moderno e a galera tá gostando Tá novinho, tá brilhando Nossa firma é forte porque Deus tá no comando Tá novinho, tá brilhando Ele falou assim, Sassá Ele não vai não Tá novinho, tá brilhando Nossa firma é forte porque Deus tá no comando Ela quer viver o momento Cê tá com o mau elemento Sou mulher e bicho Só que se deixar eu tá pudeira Elas quer viver o momento Cê tá com o mau elemento Sou mulher e bicho Só que se deixar eu tá pudeira Vou na pista, tá ungido Puta, eu sei que ela gosta Sou menor, mas sou de raça E tenho uma mente incriminada Já já tá uma fratilada A mala de ré de pô Já tô ficando engasada Então solta o quitipô O balão tá lá, que tá É encheque, tem cigarro Tô de graça e nascido Tô jogando lança-po A disposição em dia A humildade tá bem Já ficou a pé no chão Sem de merecer ninguém O pai tá lotado O mal da bolada Então a minha vem que vem Beijou pra no piscitão É na L.C.A. do Nó Aqui a do Juninho Não dá pra enganar Quem já foi enganado Elas tão pensando Que o pai tá apaixonado Acabou o amor Fogo no baseado Acabou o amor Fogo no baseado Acabou o amor Fogo no baseado Hoje eu vou comer As pirães de São Paulo Acabou o amor Fogo no baseado Não dá pra enganar Quem já foi enganado Elas tão pensando Que o pai tá apaixonado Acabou o amor Fogo no baseado Acabou o amor Vai no caqueador Vai no caqueador Já estou de governado E tu fica ligeiro E o Juninho O Saúde tá tocando E hoje eu tô sem freio 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 Faz viadinho na orelha E de copão na mão Senta com a xarequinha Senta com o xarecão Senta com a xarequinha Putaria de montão Mano Zef, mano Zef, eu quero ousadinha Gansei dos cento e cinquenta, vou dançar nos cento e trinta Mano índio, mano índio, eu vou cair de treta Vou chamar as amiguinhas, vou dançar a noite inteira E na favela o clima é assim Ligou o paredão, começou por donzinho Taradas do bairro, jogando em mim Taradas do bairro, jogando em mim Eu que mando, assim que funciona Bota a xereca por cima da anaconda Bota a xereca por cima da anaconda Tengo lego, tengo lego, tengo lego, tengo lego Tengo lego, tengo lego, tengo lego, tengo lego, tengo lego Tengo lego, tengo lego, tengo lego Já estou de governado E tu fica ali E o sound tá tocando E hoje eu tô sem freio 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 Olha meu parceiro RD Tô sem freio Lá do depósito É DJ, moleque, pão Hoje eu tô doidão Não vou dar uma chave E me puxar pra moção Hoje eu tô doidão Hoje eu tô doidão Não vou dar uma chave Me puxar pra moção Hoje eu tô doidão Hoje eu tô doidão Não vou dar uma chave E me puxar pra moção Hoje eu tô doidão Hoje eu tô doidão Não vou dar uma chave E me puxar pra moção DJ Ronaldo Uma lesinha de castanhal Para o mundo E a tropa, Sassá Tropa do DJ Juninho Que nos passa pé de foto Vem de que eu te boto Na garupa da moto Vem de que eu te boto Na garupa da moto Vem de que Olha o nome DJ, moleque Olha o nome da emoção, Sassá DJ Juninho Saúde Pilota e comanda A estrada mil graus Vem de que eu te boto Na garupa da moto Vem de que eu te boto Na garupa da moto Vem de que eu te boto Na garupa da moto Vem de que eu te boto Escuta o ronco Do foguete do bonde Dão, 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 dão Escuta o ronco do foguete do bonde Dão, 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 dão Escuta o ronco Vem cá, pra me dar Brota sem se emocionar Movimenta devagar Pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo Vou botando Todo rio de Tihar e Sela Vem de que eu te boto E aí Encosta, 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 encosta nas meninas que tá dançando de costas Encosta, 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 encosta nas meninas que tá dançando de costas DJ Rylissom, o único Esse assado alisou agora Não tomarecinha de... Eita! Eita! Mas essa aqui... Eita! Eita! Eu quero que tu me leva no bairro de favela pra dançar a festa Eu vou dançar de lado Eu vou dançar de lado Eu vou dançar de lado Fala quem é aí Equipe sem freio Nunca é na manha Nunca bebe E a putaria E a putaria Começou Toma, toma Toma, toma Cebolinha Cebolinha E essa aqui Eu comi ela uma vez Só uma vez Ela se apaixonou Em cima da comeceção de cacete Na xereco, vamos, geme Então geme e baixão Mais a música do Sassá é essa daqui O momento é agora Joga na frequência do rádio Hoje tem bailão e deixa as partes brotar De longe Fora as malucas não contaram Alemão nem sobe porque sabe que a bala come Ela gosta do DJ Sassá mora Dança na blog que é Sassá no parafal Que a flota estão pra dar lá no balanço geral Já dá pra rascar ele Que tem a cara de mal Mas pro Dizinho Que tem a cara de mal Vem, bebê Vem, bebê Vem, bebê Vem, bebê Se quer cair com o popô Novinha, tão cair Já que vou ser doido do que sou Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile Se quer cair com o popô Novinha, tão cair Já que você duvidou do que sou Tima certo depois do baile Não copia sua amiga Seja diferente Não copia sua Seja diferente Se ela me deu de quatro Você me dá de frente Se ela deu pro vapor Você dá pro gerente Se ela sarrou no pau Você sarrou no pente Não copia sua amiga Seja diferente Não copia sua amiga Seja diferente Se ela me deu de quatro Você me dá de frente Se ela deu pro vapor Você dá pro gerente Tudo certinho, Sassá? Tá contigo, Sassá-Mora Youtube ponto com DJ Juninho Sound Inscreva-se e fique por dentro dos sets mais bagulho doido